A Sala Cala O tempo corre, o suor e chove Vem alguém de porra e há um corre-corre E o mocinho chegando, ando Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura Minha velha fuga em todo impasse Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura Quanto me custa dar a outra face E tala estalando, bala com o bago E a bala com fala, e a bala com bala E o galã se espalhando Cantando O rala rala quando acaba a bala É faca com faca, é rapa com raba E eu me realizando Bambu Quando a luz acende é uma tristeza da porpresa Minha coragem muda em cansaço A lenda feita em série que se preza, dizem e reza Acaba sempre no melhor pedaço Do, 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 do A sala cala, o jornal prepara Quem está na sala com bimboca e bala E o urubu sai voando Manso, manso O tempo corre, o suor escorre Vem alguém de porreão, corre, corre O mocinho chegando Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura Quanto me custa dar a outra face Quanto me custa dar a outra face E não me custa dar a outra face Essa é a boa Essa é a boa